Olá, na Bíblia temos muitas passagens que nos exortam a prática da esmola. A esmola é algo que está sempre presente na Sagrada Escritura. Você pratica a esmola? É a favor ou contra ela? Alguns são contra dar esmolas ou alimento aos moradores de rua. Sustentam que isso suja a cidade, que isso não dá futuro, causa transtornos para as outras pessoas. Defendem que seria melhor doar recursos para organizações que obedeçam as regras da assistência social. Ajudar tais organizações é uma coisa boa, Mas simplesmente abolir a prática da esmola seria nos privar da oportunidade de um contato pessoal com os pobres. A esmola é um convite para fazer uma parada, para olhar nos olhos do pobre e oferecer-lhe algo de nós mesmos. A prática da esmola insere um pouco de compaixão. Em nossa cidade, que se desumaniza e se embrutece, ter uma atitude de misericórdia é preparar uma cidade melhor e mais humana para as próximas gerações. É um gesto pequeno, mas pode também ser um passo de amor, um aproximar-se, afetiva, pessoalmente, daqueles que não são amados, não são queridos, não são desejados por ninguém. O pobre não se cara, mesmo quando nada diz. A prática da esmola nos coloca em contato com a miséria da nossa cidade. Encontramos pobres nas ruas, doentes, solitários, desequilibrados, drogados, sem casa, sem afeto. É possível fazer algo por eles, mesmo que a miséria pareça imensa e invencível. A prática da esmola exige que a gente pare ao menos alguns minutos e que deixemos nos tocar no coração. Desse rápido encontro pode brotar a escuta, o envolvimento pessoal, a relação pessoal e personalizante com o pobre. A esmola deve significar uma atitude de compaixão, não de desprezo ou de pena humilhante. Os pobres têm necessidade de uma boa palavra e não somente de alguns trocados. Dê com o dinheiro uma boa palavra. São Leão Magno escreveu, O amor cristão não acolhe quem amar, nem quem serão os amigos. Pelo contrário, o cristão ama os pobres que encontra no caminho. Podemos dizer que os pobres não têm somente direito de receber nossa ajuda, mas, sobretudo, de nossa amizade e do nosso amor. Uma regra que devemos seguir para saber quanto devemos dar de esmola é a regra de Ezaquiel. Você se lembra de Ezaquiel, que era chefe de cobradores de impostos e era muito rico? Ele não deu tudo aos pobres, ele deu o que decidiu com amor. A regra de Ezaquiel é a regra da liberdade e do compromisso por amor. É a regra de quem é livre do amor, de quem é grato pela visita do Senhor. Para os cristãos que querem ser misericordiosos como pai, os pobres não são um problema social a ser resolvido. Não. Para os misericordiosos, os pobres são uma questão de família. Eles não são um fenômeno social, são irmãos. O primeiro passo para ser misericordioso é sentir o pobre não como uma tarefa de serviço social, mas como sacramento de Cristo. Ele disse, tive fome e destes de comer, tive sede e destes de beber. Uma vez que os cristãos vivem em sociedade, é preciso afirmar que nós temos o direito, não só de professar a fé publicamente, mas também de viver e de agir em conformidade com a mesma fé professada. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus misericordioso a bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.